Na faxina, ó, lavando o chão, esse chão é tão feio, gente, e coloquei, ó, micro-ondas aqui pra cima, pessoal, ó, pra deixar esse espaço aqui desocupado da bancada, porque eu vou usar bastante. E assim a gente vai fazendo as coisas pouquinho, né, queira Deus que logo eu vou poder terminar aqui esse espaço. Vou preparar o almoço aqui agora pra mim. Esses dias eu tô preparando o almoço assim porque eu não fiz as marmitas, né, gente? Porque senão eu vou ficar sem espaço ali no freezer, então eu não quis fazer, então eu vou fazer comidinha no dia a dia pra mim, dando vontade. Aí eu tinha esse pedaço de calabresa aqui, que sobrou da pizza que eu fiz pra minha mãe, então eu vou fazer, vou fazer... Aí também sobrou, ó, essa isapara de tomate, cebola, eu vou juntar aqui, vou fazer uma vagem com gergelim, alho e gengibre. Vocês já notaram que eu gosto muito de comida oriental, temperinha assim, meio que oriental, né? Também já é uma ideia pra vocês também, se vocês gostam. Então eu vou deixar grelhar aqui, ó, tá vendo que eu não coloquei óleo nenhum, né, gente? Mas eu comprei isso aqui, ó, quero testar, ó. É óleo composto, né, defumado. Ela, essa calabresa é defumada. Então, ó, aí eu fiz esses cortes aqui, fazer um corte diferenciado, né, geralmente a gente sempre faz em rodelinha, rodelinha, ó, nem precisou de gordura, pode ser que precise na hora que eu for colocar o tomate e a cebola, ou talvez não. Agora vamos ver aqui, ó, gente, tem tantos pimentões aqui, peraí, esqueci. Olha, pessoal, tem até uns pedacinhos de pimentão também. Aí agora, eu vou colocar um pouquinho desse óleo aqui, defumado, tá? Gente, só que eu coloquei, mas tem que saber se esse cheirinho é da linguiça, que já é defumado, se é do óleo, né? Então, zerou. Gente, eu já tirei, nessa mesma frigideira, eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Ó, gente, aqui eu tô com alho, um dentinho de alho e uma pontinha também de gengibre picado, tá? Aí, ó, eu entro com a minha vagem e vou soltear a vagem aqui, depois eu tempero com um pouco de shoyu e vou finalizar com cebolinha, que ela sou de cebolinha, sabe, gente? E gergelim, gergelim preto. A linguiça já tá aqui prontinha. Gente, eu ainda tenho daquela alface romana, ó. Ó, como eu ainda tenho aqui um pouquinho daquele molho, eu vou colocar um pouco de azeite aqui pra mim finalizar logo essa salada. Sem tomate, sem cebola, sem nada. Ó, gente, agora eu vou entrar com uma colher de sopa, mais ou menos, de shoyu. E vou deixar agora no fogo bem baixinho, eu vou abaixar isso aqui pra cozinhar, tá bom? Aqui agora eu vou, já tá já no ponto, porque eu gosto de, de al dente, né? Ó, pessoal, agora que eu tenho aqui um punhadinho de gergelim preto e branco, vou colocar colocar, vou colocar também um punhado, ó, de cebolinha e frotinho. Ó, tá prontinho aqui, pessoal. Vou desligar o fogo e colocar mais cebolinha, vou fazer até mais aqui. Ó, a vagem, coloquei umas folhas aqui, graúda mesmo de coentro, que dá outro sabor também. Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido do coentro, senão eu teria colocado. E a linguiça, ó. A saladinha, pra dar uma refrescância, só isso aqui mesmo, pessoal. Batei a nossa gelatina, eu esqueci dela, ela passou um pouco, mas não tem importância não. Pronto, pessoal, já bati. Agora vou voltar pra geladeira, deixar ficar bem geladinha e vou comer depois do almoço. Bom, vamos almoçar, olha aí como ficou o meu prato, pratinho que eu fiz pra vocês. A vagem com gergelim, um arroz em branco que eu coloquei aqui e a nossa linguiçinha. Espero que tenham gostado desse almocinho. Ó a sobremesa, gelatina com creme de leite como ficou. Gente, eu também fiz, tinha feito o cozimento do frango, ó. Aí sobrou caldo de legumes. Então vou deixar, porque eu vou aproveitar numa sopa que eu vou fazer mais tarde. Eu queria mostrar pra vocês como é bom a gente guardar. Bom, pessoal, aquela abóbora que eu comprei no saquinho, ó. Vou usar aqui o tomate, gengibre, tempero caseiro e o caldo. Vai ser uma sopa bem rápida. A gente passar uma água aqui na abóbora. Aqui no azeite eu vou refogar aqui o gengibre com tempero caseiro, né. Vou colocar os tomates. Aí eu já entro também com a abóbora, tô com a água quente ali. Mais o caldo de frango, né, que eu tinha guardado. E deixar cozinhar. Nossa, isso aqui vai ficar muito bom. Ó, ferveu, eu gosto já, tampo com a panela, a pressão. E depois, ó, cozinhou, vou bater no liquidificador. Pessoal, esqueci de falar que eu vou fazer minha sopa com a linguiça, ó. Eu vou tirar essa pele dela. Eu tô usando a Toscana, ó, da Aurora, que pra mim é melhor. Eu vou abrir ela, tirar essa pele e dar uma desfiada nela, ó, assim desse jeito. E agora eu vou dar uma salteada, fritar ela um pouco aqui no óleo, né, ou azeite. E assim que ela ficar bem douradinha, gente, pro fundo ficar bem douradinho mesmo, com aquela crostinha, aí eu entro aqui com o creme de abóbora que eu tô batendo já aqui no liquidificador. Ó, tá vendo? Aqui eu já coloco o nosso creme batido, vou deixar levantar a fervura pra pegar bem aquele gostinho, aquele sabor que ficou no fundo da panela. Aí eu entro com o coentro, porque pra mim coentro e gengibre tem tudo a ver com a cara de sopa ou creme de gengibre. E agora é só degustar. Vamos tomar um cafezinho aqui, ó, com o nosso pãozinho de queijo, pessoal. Então, vou abrir pra vocês verem. Coloquei aqui mesmo, olha. Gente, eu tô morrendo de fome. Vou cortar aqui por dentro pra vocês verem como é que fica por dentro. Ó. Olha. Ai, eu sei que não deveria, mas isso é muito bom com requeijão, gente. Deixa eu cortar agora um aqui, ó. Ai, gente, tá muito quente. Olha isso. É muito bom com requeijão. Hum. Vou comer aqui, gente. Gente, o queijo é tudo de bom, né, pessoal? Olha isso. Agora, com esse tempo nublado. Hum. Eu também fiz aqui, pessoal, pra minha outra sobrinha, que ela queria comer guacamole. Eu não mostrei, mas eu tenho a receitinha aí no canal, tá bom? E também aqui eu tô preparando mais uma receita de pizza. Dessa vez é pra dona Vera e o esposo. Minha mãe ficou aguada, gente. Tudo que eu faço aqui, se eu não mando pra ela, ela fica aguada. Então, já tem aí no canal, é só procurar. Música Música A CIDADE NO BRASIL Essa é a sobrinha de tudo que eu fiz, aqui tem calabresa, o queijo da embaixo, tem presunto aqui, usei tomatinho cereja, azeitona, cebola, eu me colocaria até mais cebola, eu amo cebola, então essa daqui eu vou congelar, pessoal, vou deixar ela congeladinha pra quando vier alguém. A CIDADE NO BRASIL